Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo nós vamos falar de Nego Jha, ele que tá estourado com a música Bom dia, bom dia, em homem você senta, em homem não se confia Poxa Nego Jha, tô puto com você porque eu sempre vou fazer essa música Agora as mulheres só vai ficar com essa onda aí falando que não podem confiar na gente, hein Mas enfim rapaziada, antes de o assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, nos últimos anos a música nordestina virou uma máquina de revelar grandes artistas Temos um grande exemplo que são os artistas que cantam Piseiro Como por exemplo, Taciso do Acordeon, Zé Vaqueiro, João Gomes, Bil do Piseiro, Josué Bondifast e vários outros Eu poderia ficar aqui uma hora falando de artistas que foram revelados pelo Piseiro e pela música nordestina em si E um desses grandes artistas que foram revelados agora na pandemia muito diferente do Piseiro foi Nego Djar Ele que apareceu no mercado com a música Quer Esquecer Sua Ex-Mulher Vem Pro Cabaré Uma versão na rochadeira de funk que é do cantor DJ Guga Eles até gravaram um feat e recentemente Nego Djar voltou ao auge novamente Ele estourou com a música lá, aí deu aquela sumidinha, quando é agora ele voltou novamente com a música Bom Dia A música que está entre as 50 virais do Brasil do Spotify Para vocês verem que a gente estamos diante de um grande hit A música não é muito longa, não tem muita letra Mas o importante de tudo hoje que eu venho observando no mercado e o público está gostando muito É a questão da melodia, a letra não é lá, essas mil maravilhas Mas é um refrão que gruda bastante e a melodia ela é muito top E isso está conquistando muitas pessoas Um grande exemplo, assim como Nego Djar, é DJ Ives DJ Ives você pode olhar que as músicas dele não é lá essas coisas ou nas todas Mas a melodia cara é muito top E querido ou não, a melodia é o que gruda na cabeça das pessoas Recentemente eu vi algumas entrevistas de produtores musicais que eles falaram que A música, a letra você pode acertar a qualquer hora Mas a melodia essa é muito difícil você acertar E Nego Djar acertou de cheio nessa música Bom Dia Porque é uma música que viralizou no TikTok As dancinhas no TikTok são muito interessantes Tanto lá no TikTok como no Rio, lá no Instagram também As pessoas estão fazendo muitas dancinhas E essa está fazendo a diferença Hoje, sem sombra de dúvidas Alguns cantores sertanejos falam que Depois da pandemia aí Por isso que esses cantores de piseiro De outro gênero musical, cantores nordestinos Que eles falam tudo lá As pessoas do sul parece que não sabem diferenciar muito O que é pisadinho, o que é forró A rocha eles falam que é brega Mas enfim, eles falam que a música nordestina hoje está no auge Porque tipo que a pandemia não está rolando show Eu acho que hoje o que está fazendo a diferença é a internet E os cantores que estão sabendo trabalhar na internet Estão fazendo a diferença Mas enfim, o intuito desse vídeo aqui é falar de Nego Djar Nego Djar que está estourado aí E que sem sombra de dúvidas é uma das grandes revelações da rochadeira A rochadeira dos últimos tempos Embora muitas pessoas hoje passaram a conhecer a rochadeira como bregadeira Mas para nós que somos da Bahia Nós sabemos muito bem que aquilo que Nego Djar canta é a rochadeira E ele está estourado Está fazendo a diferença na música nordestina E mais precisamente na música baiana Lembrando a todos que eu já trouxe a história de Nego Djar aqui no canal Uma história muito top Nego Djar que é novo demais A voz dele também chama muita atenção Porque o timbre dele é muito grave E ele parece até que é locutor de hotel Que eu ia falar que Xande Avião falou de João Gomes Mas Nego Djar parece até que ele é um cara locutor de rádio Mano, eu conversei com o Nego Djar algumas vezes Que a gente sempre troca algumas ideias e tal E a voz dele é muito massa, eu gosto demais E eu acho assim, se Nego Djar não fosse o cara que viesse para a música Ele já tinha emprego fácil em qualquer rádio do Brasil Porque a voz dele nos lembra muito, a voz de João Gomes também A voz de Nego Djar e a voz de João Gomes É aquela voz grave que deixa qualquer um assim Caramba, essa voz é desse cara mesmo Se você ouviu um áudio de Nego Djar Com certeza você vai ficar assim Poxa, esse é Nego Djar Mas enfim, rapaziada Foi só falando para vocês aí Que Nego Djar voltou ao áudio novamente com a música Bom dia, a música que está estourada E eu, Emerson Isley aqui Eu só desejo a ele muito sucesso Que Deus possa abençoar grandemente a carreira dele Ele é um cara que merece muito, um cara muito humilde Cara, Nego Djar é sem palavras E a coisa assim que ele teve muito azar É que ele estourou agora na pandemia Porque cantores que estouraram na pandemia Poxa, velho É bom sim estar estourado no sucesso Nas plataformas digitais e tal Mas cara, nada se compara a você estar no show Sentir aquela energia do público Mas enfim, deixa aqui nos comentários Se você é assim como eu, curte demais ou não As músicas de Nego Djar E principalmente a música Bom Dia Deixe aqui para o seu comentário Ele é muito importante Gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo Não se esqueçam de assistir Esses vídeos que eu vou deixar aqui para vocês também Tamo junto Tchau Tchau